Bom, aqui no município de Rolim de Moura hoje, um dia muito especial, uma quarta-feira especial para os idosos. É o momento deles se reencontrarem, se divertir, contarem história aqui no Centro de Convivência. A gente vai conversar com a Nona, ou também com a Dona Eduvige, como ela é conhecida. Quer falar um pouquinho mais dessa festa. Nona, uma festa que é para encontrar os amigos. Sim, é uma festa para encontrar os amigos, e como o dia das mães era o primeiro domingo, não foi festejado, estamos festejando hoje. Então a gente se encontra. Esse encontro aqui vale a pena? Meu Deus, meu Deus, quanta falta que fez. Eu achava que nós íamos morrer dentro de casa, de ficar preso. Ficaram quase dois anos sem poder se encontrar? Sem poder se encontrar. Não sabia se estava vivo ou se estava morto, a gente não sabia de nada. Só escutava. Morreu tantos em Rolim de Moura. Meu Deus, eu achei muita falta de uma irmã evangélica que subia lá em cima e ia cantar com nós. Aí ela pedia para mim ajudar, porque eu tenho voz e pego o ritmo na hora, né? Faz muita falta, gente. Cadê elas? Esse encontro hoje vai até que horas aqui? Você se divertiu? Bom, eu sei que ao vivo o cara fica até meio dia. É o momento para vocês dançar, enfim, se divertir, comer também, enfim. Comer muito, comer muito. O povo está tratando a gente que se o prefeito aguentar, é um casamento toda quarta-feira. Porque você viu. Tem de tudo de manhã, depois vem aquele prato para a gente almoçar, tudo. E é o momento até para namorar também? Sim, eu encontrei a cara metade aqui. Já faz cinco anos que nós estamos casados. Casados mesmo na igreja. A senhora encontrou ele aqui? Sim. Quando fomos ver para casar, era nove anos eu viúva e nove anos ele viúvo. Não é Deus que uniu nós? Muito bom. Muito bom, obrigado. A cara metade faz bem. Eu fiquei nove anos viúva e ele também, nove anos. Um dia especial, muito bom para nós. Vale a pena esse encontro? Vale a pena. Eu participo aqui desde 2005. É muito bom. Muito bom. Obrigado. Já foi em mim isso quatro vezes. Eu participo aqui em mim isso quatro vezes. É verdade que alguns dizem que os tempos hoje são loucos. Tchau. E aí